Eu acho que esse é o grande desafio. Compreender que nós temos emoções que são naturais, que nós precisamos sentir essas emoções. Exatamente. Mas ao ponto de ter um eixo que está ali ligado. E aí, pra mim, o que eu acho que faz sentido é essa conexão com a espiritualidade. Quanto mais a gente se conecta com o material, parece que mais sofrimento a gente tem. Sim, porque o material nunca é suficiente. Eu me lembro que na minha adolescência, a gente usava um tênis novo e ficava com medo de ser roubado. Hoje, um tênis não significa nada. Porque o menino na internet compra um tênis melhor que o seu. É verdade. Mas hoje, as ambições são outras. Não é? E são terríveis. Porque são inalcançáveis. Então, é preciso o discernimento. É preciso você pensar. Eu estou feliz comigo mesmo. Porque quem não é feliz consigo mesmo não faz ninguém feliz. O que é esse incômodo? O que é essa tristeza que me acompanha? Que, de vez em quando, fica tão forte. Por que eu não estou tendo paciência de ouvir o outro? De me interessar de verdade pelo outro? Às vezes, é fácil lamentar a guerra em Gaza. Mas temos a pessoa que trabalha na nossa casa, vivendo um drama. E nós nunca perguntamos para ela nem onde ela mora. Então, nós temos que ter aquele olhar que realmente envolva as pessoas a começar por dentro da nossa casa. Que é o grande desafio. Somos pródigos em abraçar um amigo. E sermos solidários com um namorado. Mas, às vezes, temos um idoso dentro da nossa casa que quer tanto ser ouvido. E nós fingimos que ele não existe. Aquela tia do Natal que todo mundo evita. A senhora quer uma rabanada? Não, tudo bem. Então, já sai de perto. Já sai de fora. Antes do Natal, alguém já escala. Quem é que vai conversar com a tia fulana? Porque é quem não tem paciência com a tia fulana. Isso existe na família. Você imagina entre os países. Por isso, uma guerra começada é muito difícil de terminar. E se alguém não chegar lá e disser, chega... Aquilo ali, no caso de Gaza, de Israel, vai virar um conflito muito grande. Porque nós estamos todos observando. E todos os dias morrem crianças. Morrem idosos. Esses reféns talvez não estejam mais vivos. Todos, com certeza, não estão. Então, você vê, são coisas indignas acontecendo de um lado e de outro. E alguém quer ser sempre inocente. Alguém quer sempre dizer, nós é que fomos atingidos. Mas a partir do momento que você reage com igual violência, a coisa empata. E aí, tantos interesses aparecem, interesses que não são dignos para dizer o mínimo, não é? E dali pode surgir realmente uma situação muito difícil para os países em volta, que já estão sendo também dinamitados. Já tem bomba em tudo que é lugar. Na Rússia, anteontem, as pessoas estavam no aeroporto e, de repente, pousou um avião. Alguém disse que havia judeus no avião e saiu todo mundo para cercar o avião e tirar a força. Os passageiros do avião que fossem judeus. Na Rússia. Hoje, em Paris, uma moça entrou no banco ou numa loja com o véu que elas usam. Uma burca, né? A burca e a polícia atirou nela. Então, você vê que isso está, de alguma forma, aqui e ali, sabe? Começando a se espalhar, porque existem loucos em toda parte, não é? Numa festa de Halloween, anteontem, nos Estados Unidos, alguém entrou armado e matou duas pessoas. Sabe? Na certa, achando que estava fazendo alguma coisa pela festa do Halloween. E é complicado, meu amigo, você perceber que a violência do homem ainda não acabou. E Jesus chega e diz assim. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, hoje, ele estaria pregado em algum lugar. Totalmente. E dois mil anos se passaram. Mas ele não seria aceito, acho que por religião nenhuma. Ele não frequentaria centro espírita, porque tem preconceito, tem intolerância. Eu fico pensando nisso claramente. Mas, por exemplo, você pega o Francisco de Assis. Que era um cara que, se acontecesse hoje, ele seria taxado de um maluco total. Com certeza. Um maluco total. E seria expulso pela própria igreja. Isso. Um cara que simplesmente tirou a roupa no meio da rua, pegou um lençol, amarrou uma corda na cintura e falou. Agora eu vou cuidar dos leprosos, das pessoas. Andava descalço, pregando e cuidando e dando comida pras pessoas. Olha aí, imagina isso hoje em dia. A gente mesmo achava loucura, né? Total, mas... A gente não ia deixar a casa da gente. A gente não ia deixar os nossos interesses. Não ia. Pra sair seguindo o Francisco de Assis. Jesus lá, imagina. Jesus e doze pessoas andando aqui em Brasília, aqui no eixo monumental, aqui, fregando. A polícia já chegava, levava preso. Ih, meu amigo. Então é interessante a gente refletir isso. Ainda falta muito. Ainda falta muito pra gente poder dizer que, de alguma maneira, contribuiu pra essa harmonia que a civilização tem que ter.